Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E agora a gente está começando uma nova série de vídeos, tá bom? Então é importante que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque se vocês gostarem a gente produz mais. Se vocês não gostarem a gente deixa de fazer esses vídeos, porque o conteúdo é feito para vocês, tá bom? Vamos lá, próximos vídeos vamos falar a respeito de cronógrafos de cano, ou seja, que são colocados no cano, tá? Esse aqui é um da Combro, um dos cronógrafos mais antigos que eu conheço. Tem aqui também o chinês mais barato, tem outro chinês barato também. E um dos que eu mais gosto que é esse daqui da Air Chrony, que é muito preciso, livre direto ao computador, é muito bacana. Então a partir do momento que a gente for fazendo os vídeos, fazendo os reviews, a gente vai colocar a venda desses produtos, tá? Porque nós não temos necessidade de ter tantos cronógrafos, como também tem outros produtos que a gente vai começar a fazer vídeo para vocês. E logo a gente acabar o vídeo, a gente vai colocar a venda para vocês. Então se vocês gostaram, deixe seu joinha aí, que a gente vai fazendo mais vídeos para vocês. Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus